Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje é mais um vídeo de A Vencedora e no vídeo de hoje vamos aqui jogar um pouquinho mas antes eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a clicar no botãozinho de se inscrever para ficar ligadinho em todas as novidades aqui no meu canal e se tornar um dos meus amores, tá bom? Então, vamos lá gente, eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma mudança eu fiz o começo de um jardim interno eu não sei o que eu quero botar aqui, mas eu botei umas plantinhas aqui por enquanto e eu meio que trouxe um pouquinho daquele jeito da casa da área um pouquinho daquele jeito antigo com aqueles tijolinhos e tudo e eu achei que ficou bem legal, gente eu estava pensando, eu acho que eu vou colocar esse quarto aqui cinza, essa parede tá? Eu não vou fazer um vídeo de decoração hoje, né? Mas eu quero só falar para vocês e eu quero a opinião de vocês, tá? Eu estava pensando em colocar essa parede aqui cinza ó ou um azul mais escuro, deixa eu ver um cinza assim mais ou menos e aí botar esse cômodo aqui mais azulzinho porque eu achei que foi um pouquinho azul demais porque ficou azul aqui meio verde, né? A parede é meio desverdeada tá vendo? Mas aqui ficou azul ali e tinha ficado azul aqui então eu acho que meio cinzinho assim nem fica tão feio eu achei que ficou até bonitinho não sei não sei o que vocês acham ó o clarinho eu não gostei muito não o clarinho eu achei que não não ficou feio também mas ó eu não sei eu também não quero que o quarto deles fique muito de vó, né? então não sei me digam aqui o que vocês acham e talvez a gente mude nos próximos episódios tá bom? ou então talvez eu faça uma parede aqui tipo ou uma parede assim ó no quarto deles ou uma parede deixa eu ver rapidinho, rapidinho não, assim não não ficou bom não calma deixa eu ver ou assim ou a gente pode fazer uma parede de papel de parede tipo naquele pratinha nesse daqui, ó ó tipo assim só que com outro tom de papel de parede outro estilo de papel de parede uma coisa menos menos é né? menos assim ó uma coisa assim pode ficar não sei porque como a gente já tem já temos como é que chama? já tem esses detalhes aqui esses jeitinhos eu acho que fica demais né? não sei gente não sei ainda mas eu queria botar alguma coisa eu queria mudar alguma coisa aqui ó essa aqui não ficou feia mas eu tenho muita coisa aqui já tem esse detalhe já tem o detalhe da cama então eu acho que a gente teria que trocar mas me falem o que vocês acham mas ó pronto ficou aqui até que eu não achei que ficou feio não mas ficou aqui e aí agora vamos aqui vamos começar a jogar tá? eu queria mostrar mostrei as mudanças e ainda não fiz nada do quintal porque eu tô gravando no mesmo dia do outro mas eu acho que até o próximo a partir do próximo vídeo eu vou já votar eu acredito que eu já esteja ao vivo já estive gravando vídeos novos então é eu devo mudar aqui fazer o quintal tudo com vocês tá bom? então vamos lá com vocês não né fazer em off mas já devo mostrar então vamos lá olha só Marina acordou Vitória acordou tá comendo aqui Marina está esperando para comer Chucky está dormindo ainda vocês acreditam nisso? Chucky está aqui dormindo e as meninas estão enojadas da sujeira ó e a Arya foi cozinhar olha só a Arya foi cozinhar o que é isso aqui? ela pegou massa folhada de micro-ondas guarda limpa limpa isso daqui e come isso pega uma porção disso daqui você não vai precisa comer isso tá? pega aqui pega uma porção ó pega uma porção disso daqui não precisa comer aquela comida de micro-ondas que ninguém gosta ó pronto e Chucky está aqui limpando os pratos como um bom marido Vitória limpa seu prato depois hein ó limpar limpa isso daqui e vamos ver se ela tem que fazer o dever de casa porque eu acho que ela é uma adolescente ela não começou fazer lição de casa e Marina cadê? a Marina já está adulta? não já fez a lição de casa mas cadê o livro da lição de casa? esse é o problema onde é que está? não sei não sei será que ela guarda no quartinho dela? não sei ó lava a louça ó lava a louça está fechando ó estou saindo fumacinha ai que lindo gente adoro 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 então ó deixa aqui lavar a louça ela quer atendir o nível 3 em uma habilidade e a área está aqui fora que horas são? ainda é cedo né são 4 e 17 da manhã e vamos lá pega uma porção área também e Marina a Vitória está comendo está comendo não né está fazendo um trabalho de casa aqui bem bonitinho e o pessoal está comendo tudo na cozinha ó vamos lá comidinha em família o que vocês acharam da casa nova? você gostou? daqui a pouco você vai envelhecer acho que está chovendo está chovendo como sempre como sempre chove aqui todo dia gente então ó Marina está Marina está comendo o que você vai conversa com seu pai Marina pergunta sobre oba-oba mais escolhas amigável compartilhar ideias brilhantes mais escolhas amigável mais escolhas conversar sobre arte ela quer conversar sobre arte mas escolhas melhor amigável perguntar sobre oba-oba papai o que é oba-oba? você e mamãe vivem fazendo mas vocês não me falaram até hoje o que é eu sou uma menina curiosa eu sou e que e o que é oba-oba? Chuck rindo a cara dela não garoto coitada da menina pergunta ó ela está curiosa está um pouquinho e já a Victoria não quer nem saber né a Victoria está aproveitando e ela vai para a escola daqui a pouco então não dá para ir paquerar mas a gente tem que conhecer os gatinhos da escola e o que é esse negócio aqui que eu deixei o chão ali depois eu deleto então ó a casa eles estão num bairro novo estão num lugar novo a gente tem que colocar uns adolescentes aqui então eu quero até aproveitar e pedir para vocês me mandarem adolescentes homens meninos adolescentes para essa série aqui me mandem com a hashtag avencedora 88 avencedora 88 tá tudo junto não importa gente se é caps lock opa isso daqui é mostrando o mesmo traquinho não importa se é caps lock não importa manda lá na na hashtag avencedora 88 vamos lá vamos botar aqui comunidade vocês vão botar avencedora vencedora 88 e podem me mandar famílias ou podem me mandar pode mandar até com casa se vocês quiserem que eu vou colocar nessa vizinhança aqui tá avencedora 88 se eu escrevi errado ignore mas avencedora 88 mandem meninos rapazes adolescentes e jovens adultos porque logo logo elas vão envelhecer então até lá vai que elas já estão envelhecendo né então a gente vai ter que botar vários adolescentes e vários jovens adultos nessa cidade então mandem aqui bastante que a gente vai escolher e aí porque a gente quer aproveitar e botar a marina pra ficar de brincadeira botar a a victória pra ficar de brincadeira quem quiser ficar de brincadeira vai ficar né então mandem aqui na hashtag avencedora 88 tá bom e a o quarto dela da victória depois talvez eu vou dar uma mudada gente eu tô achando que pro estilinho dela até que eu achei que tá bonito até que eu gostei mas não sei vamos ver eu não sei o que vocês acharam até agora né e ó a marina tá aqui eu não sei o que a marina não tá fazendo um quadro da victória vem pra cá vem pra cá trancar a porta para todos menos marina trancar a porta para todos menos victória pronto pronto troca trancamos 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 ficou melhor ó desce aqui e ela tá conversando com o pai e o que que tá acontecendo o que que tão falando depois a gente tem que botar uma parede de quadro aqui os quadros que a gente cadê os quadros que a gente tem que colocar a gente não botou no corredor não sumiu sumiu devo ter colocado lá embaixo depois a gente tira e ó vem aqui vem aqui victória victória vem pra cá e vem ó eu tô indo pra escola ó tão ah tão vendo o vídeo engraçado mostra deixa eu ver deixa eu ver o vídeo ah elas se gostam gente olha só olha só elas elas gostam e onde é que elas tão indo o que que aconteceu ó tá mochando é muito engraçado cadê qual a graça não vejo muito não vejo muito tem que botar aqui o coisa da escada também pra eles não caírem lá embaixo já pensou mas não e ó a aula vai começar daqui a pouco vamos lá vamos todo mundo pra escola vamos lá ser boas alunas você fez seu trabalho de casa deixa eu ver fez fez trabalho de casa ótimo e ela tem que atingir o nível 2 em uma habilidade o que que é a habilidade que ela tem a VTV é a habilidade de manhã antes de ir pra escola não não mas ela tá não mas ela tá e a Marina também precisa de atingir e ó e a área tá aqui a área vem pra cá e a gente vai trancar a porta aqui do closet para todos menos área e a área vem pro seu closet aqui vem se apreciar apreciar seus cabelos praticar narrativa incentivar se mudar experimentar roupas experimentar roupas venha pra cá vamos ver como é que a área vai se dar aqui vaidosa no espelho no quarto no closet dela todo cheio de coisa olha só o closet dela né olha só vamos e ela tá rindo tá louca uuuuh tá experimentando tá experimentando ó e aí que que é isso que roupa é essa ó que chique uuuuh ficou paqueradora biquíni uhum biquíni não maiô né ficou paqueradora depois do maiô claro claro que ela ia ficar paqueradora né então vou colocar ela tampada um banho de essências um banho um banho de leite mel e aveia vamos ver que banho é esse e o tchau que tá aqui tchau que tá aqui na gente o tchau que tá fazendo churrasco aqui olha nesse loja aqui do lado olha só o ele foi aqui pra cá que que é isso olha olha aqui do lado da nossa casa praticamente né o lote ele foi pra lá foi pra lá tranquilo tá ótimo tudo bem ele pode ir ó essa vizinhança nova é boa e a área tá aqui ó ó ó ó o banho ai que nojo leite gente passo mal não gosto me diga você gosta de leite eu não gosto ó ó o banheiro o banheiro tá bonito gostei desse banheiro gostei e ó vem a área toma um banhinho tchau que tá indo trabalhar hora de trabalhar vai lá trabalhar e a área tem que tomar conta da galeria né já faz um bom tempo que a gente não vai na galeria espero que os funcionários estejam mantendo a galeria bem lá porque já faz um século né mas tudo bem tudo bem então vamos lá ó a área o que você achou ó tomou banho tá relaxada tá fresquinha agora você bem poderia fazer uma ligação pra saber como é que está a sua galeria vamos ver se está vamos ver se tem alguma coisa aqui jogar tirar selfie comprar comprar uma loja contratar procurar emprego mudar a família sair de férias não tô vendo aqui não tô vendo no seu caderninho tá alguma coisa não tem nada não tem nada anotado no caderninho então tá bom então tá bom ó vem pra cá vamos assistir uma tv vamos assistir uma tvzinha não vamos ligar vamos convidar para passar o tempo no lote atual ó arrumaram um amigo o amigo de marina não estudou para a prova importante de hoje ajudar um amigo como a marina vai fazê-la mais cedo ela pode se lembrar facilmente das perguntas e passar as respostas para o amigo ela deve fazer isso ou deixar amigos virar ai ajudar vamos ajudar ajuda você é preciso de algum ganha desempenho pequeno ah você é preciso de algumas respostas para garantir que o amigo de marina passe na prova agora ele lhe deve um grande favor o que não é nada ruim ah que bonitinho então vamos lá área convida pessoas para passar tempo nesse lote vamos ver quem é que tá vivo ainda Luiz tá Luiz tá tão velhinho tá tão velhinho meu Deus quantas pessoas já morreram Frank grande morreu meu Deus Zest Nina que mais convida para passar tempo no lote atual ó vamos lá convidar para passar o tempo no lote atual vamos convidar deixa eu ver não deixa eu ver Malcom quero tudo que é seu tá quase ó vamos ver Samuel vamos chamar o Samuel a gente é amigo do Samuel Samuel sempre vai comprar coisa na nossa loja vamos chamar Samuel vem passar um tempinho aqui vamos ver como é que você tá você vai conhecer nossa nova casa o tio que não tá em casa mas não tem problema depois a gente mostra e eu acho que eu vou fazer o que sabe o que ó ó calma aí venha para cá quadro adoro quadro nessa parede linda maravilhosa ó sobe aqui pronto pronto ficou bonita depois a gente vai botar outra coisa lá embaixo pronto tava meio estranha essa TV aqui os quadros lá tá ótimo vamos lá e tá chovendo muito aqui gente tomara que a luz não acabe no meio do meu vídeo porque senão vai dar problema vem pra cá Samuel vem aqui ouviram ouviram o barulho do raio gente olha só do trovão no elevador tchau que tira os olhos do celular e vê pelas postes abrindo o CEO da empresa entrando tchau que tenta dizer alguma coisa pra causar uma boa decisão ou fica quieto ah eu acho que eu acho que eu vou ficar quieto Samuel Samuel está ocupado ah tchau que evita o contato visual e continua mexendo o celular até a hora de sair do elevador o CEO não estaria mesmo afim de conversar com o subaterno certo poxa eu acho que eu já fiz isso com alguém com a Charlotte com a Sofia com alguma delas e deu problema quando a gente falou a gente se embolou todo então é melhor calar a boca do que falar besteira ainda mais eu que só falo besteira então vamos ficar quietinho mesmo então gente olha só eu vou encerrar esse episódio por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo de hoje olha só o alarme até tocou se você gostou do vídeo de hoje dá um joinha pra mim não deixe de comentar vale aí por favor se inscrever se você puder me ajudar compartilha esses vídeos nas suas redes sociais porque me ajuda muito de verdade e se você ainda não estiver inscrito no canal clica no botãozinho de inscrever-se pra ficar ligado em todas as novidades tá bom não se esqueça que eu amo muito 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 cada um de vocês obrigada por assistir obrigada por tudo beijo grande fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau tchau